Livre? Com o irmão, Otávio. E o outro bicheiro? Saiu alguns minutos depois, parecia que tinha levado uns bons trancos. E a polícia? Levaram ninguém. Então ele desistiu, tia. Alguma coisa do bicheiro ele conseguiu. O cara saiu com cara de choro. Deve ser algum trunfo que ele tinha na manga. O importante é que meu filho tá vivo e não é um assassino. Isso aí você não precisa se preocupar. A roupa é de paz e amor, mas ele encara o tranco. Tem jeito pra mafioso, né? Mesmo com esses olhos incríveis que você tem. E se você repetir isso de novo, você vai perder seu emprego. Não, mas eu disse mafioso no sentido de esperto, né? É gente boa, ele é delicado, é uma flor. Me tira daqui! Me tira! E essa aí? A brincadeira vai começar agora. Jura, tia? Ela deve tá apavorada. Tá me devendo. E eu matar meu filho hoje. Eu quero ela apavorada. Com a crista bem baixa. Pra ela fazer tudo que eu mandar ela fazer. Oi. É... Você é a Silvinha, né? Você sabe que eu sou. Cadê ela? A Estela. Ela saiu. E volta logo? Não sei. Acho que não. Bom, não faz mal. Eu espero. Tô louco pra ver ela. Tchau. Obrigado.